Bom, por outro lado existe a organização por parte de pessoas que querem fazer valer os direitos deles como consumidor A nossa amiga aqui é a dona Lúcia, é uma das organizadoras da movimentação Na opinião de vocês, chega desses ônibus aqui O problema, Magrão, a gente não tem nada contra o Fabinho, o problema é que ele não tem palavra Tem quatro anos que nós estamos esperando que ele traz ônibus novo, nada Os ônibus estão caindo, Magrão, sábado o eixo do ônibus caiu ali perto da rodoviária, caindo peça As pessoas idosas chorando, passando mal, os hipertensos, diabéticos Então a gente querendo respeito Tem os idosos, tem os pagantes, agora você vai pagar para correr risco de vida, Magrão Os cartazes então da turma, Araguari não é ferro velho para aceitar sucada Transporte público, segurança, direito do cidadão Acorda Araguari, chega de correr risco Meu amigo também aqui, segurando a faixa, mudança já no transporte, amigo? Nós queremos uma mudança de transporte urgente Temos uma reclamação, eu sou da cidade do Amanhece Na cidade do Amanhece, se vocês quiserem ir lá, tem uma senhora com o braço quebrado por ônibus velho Temos ônibus todos os dias, quebrado 3h30 da tarde, 5h30 da tarde Ônibus para o Amanhece, nós temos que ficar aqui parado no mercado 3 horas esperando o ônibus Por que o responsável da empresa não coloca mais ônibus para o Amanhece? Ônibus com má estrutura, que não tem condições de andar mais Essa é a situação então, está aqui de uma forma pacífica Eles pararam aqui o terminal central de coletivo da cidade Por mais ou menos aí 15 minutos A nossa equipe acompanhou tudo Está aqui o trabalho aí da Polícia Militar também no local Agentes ali do CETRANS, da Secretaria de Trânsito E essa é a situação hoje polêmica no transporte municipal na cidade de Araguari Obrigado! 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 Obrigado.